E a funerária Nova Aliança com você, no momento mais difícil, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um acusado de suspeito daquele latrocínio lá na cachoeira. E ele, Pinhoff, me disse que não tem nada a ver com essa história. Nós iremos ouvi-lo, é um direito dele de dar aversão. Sem tropeço, seu nome e seu endereço. Não tem nada a ver não, pai, que cara é doido. Ele pediu pra me levar ele lá pras cachoeiras, pra ir fumar a pele. Aí eu levei lá, deixei-se fumar a pele, na hora que eu voltei, foi sobre a notícia lá, eu não posso fazer mais nada, os homens tinham que fumar no meu carro. E quantos que você levou pra lá? Dois. Então eles foram, te pagaram quanto pra essa corrida? Cinquenta reais. Então quer dizer, você fez um trabalho pra ganhar um troco e acabou que seu carro foi filmado. Exato, aí meu carro saiu como um homicídio, no latrocínio. E você pelo menos conhecia os caras que te chamou pra fazer a corrida ou não? Conhecia, um deles eu conheci o senhor. Então a expectativa então é que você seja ouvido pela delegada de polícia e seja liberado. Exato, exato. De acordo com a sua versão, porque você disse que não tem nada a ver, inclusive tem uma filhinha pra cuidar, né? Duas. Duas filhas, e vem você e vem também a sua esposa conduzidos. Exato. E como é que você espera provar a sua inocência pra delegada? Aí é só Deus, hein? O rapaz do... a vítima, você conhecia a vítima também ou não? A vítima, conheci, era usuário de droga. Complicada essa vida, né? E ele trabalhava, tava inclusive, parece de férias, né? Exato. Alguma coisa assim que chegou lá cheio de dinheiro, gritando, todo mundo, fugiu ali. Chegou falando que tá cheio de dinheiro? É, aí comprou uma pedra lá, brimbou, por fim, que não sei o que aconteceu. Porque só pediu pra levar aí lá na cachoeira, ele e o outro menino eu fui, levei. Me falou, me pagou 50 reais pra me levar aí lá, eu fui, levei. Aí eu fui, voltei embora, não sei mais de nada, o que aconteceu. No outro dia eu só vejo as notícias. Acabou muito, meu lado. Ele chegou falando que tá cheio de dinheiro, então? Exato. Deu sinal que chegou lá pra comprar pedra. Aí o pessoal foi, quando a pessoa tá cheia de grana, sempre aparecem muitos amigos, né? Tipo isso, né? Aí o pessoal colou nele, sabe? Então vamos. Entrou na mente dele pra levar ele lá pro parque da cachoeira, só que isso não tava achando, ninguém achou, não pagou isso com tal pra levar, eu levei, não tem maldade nisso, não sabe nenhum. E o outro rapaz que foi com ele? Você levou duas pessoas, né? E o outro que foi com ele, é vizinho dele lá também ou você não conhece? Sei não, tá só sei porque foi junto com ele lá, eu deixei os dois pra lá e voltei, só deixei mesmo, nem entendi muito assunto, porque eles tavam chapado de perda. E aí pagou você numa boa? Pagou 50 reais, só deixei e voltei embora, meu carro pegou na câmera, levando isso pra lá, eu garrei e feio. Que carga era o seu? O quadrado. E esta corrida, você fez essa corrida de que horas mais ou menos? Umas 8, 9 horas da noite, ou 10 por aí. Aí ele ficou lá e você voltou? Exato. E ele ficou com um bolso de dinheiro lá? Ou ele tava só com cartão e tava com pouca grana? Não sei te informar, mas só sei que ele ficou lá junto com os outros meninos lá, fumando perda à vontade. Então quer dizer, pode ser que alguém tenha tentado pegar essa grana dele ou pegado o cartão pra fazer saques, alguma coisa assim, e deve ter deixado ele amarrado e pegar uma senha, alguma coisa nesse sentido, né? Pode ser, né? Mas pro que eu vi lá, ele tomou uns 4 dias. Tá legal, tomara que você consiga provar sua inocência, até porque você tem a sua esposa, né? E também tem as filhas. Exato. Casal muito novo pra ter duas filhas, qual é a idade das filhas? É, 4, 2. É, tá de parabéns pela família aí. Tá legal, vamos aguardar então, ver o que a delegada vai dizer com relação a esta situação. E eu vou ouvir também, aproveitar, eu vi a esposa dele, né? Tá aqui, ela veio também conduzida, né? Sem tropeço, seu nome e seu endereço. É menor ou maior? Maior. Sem tropeço, nome e endereço? Mais. Tá aí, e você? Por que que você veio conduzida? Eu tava vindo no carro dele ontem. Ah, você estava com ele na hora da corrida também ou não? Não, ontem mesmo, na hora que pararam o carro, por causa que ele levou o menino lá, aí se eu tava do carro e parava. Aí eu tava vindo também. E parece-me que é a primeira vez que você é conduzida, né? Sim. E diante desta situação toda, é difícil, né? Digerir toda a situação, né? Demais. Tem as duas filhinhas pra cuidar? Sim. E você, claro, né? A expectativa. Você conhece bem o seu esposo, ele disse que é inocente, você acredita nele? Acredito muito. Ele fez a corrida, ele disse que tava precisando de grana? Voltou e voltou pra casa. E ele chegou a comentar com você alguma coisa? Que o rapaz tava com dinheiro e que foi fumar pedra? Algum comentário leve nessa situação ou não? Só comentou que levou lá mesmo, deixou, não demorou muito não, só fala. Você me avisou antes, falou que ia levar e voltou. Tá, e agora acontece essa tragédia, né? Um latrocínio e seu esposo figura aí como suspeito. Mas a esperança é de se provar a inocência? Sim, com certeza. Tá legal, obrigado pela atenção. Nada. Tá legal, agora, Juan, a informação é que você foi visto no Cidade Nobre e tava num gol e a polícia deu o sinal pra você parar e você empreendeu fuga. Como é que foi? Foi isso mesmo ou não? Foi não. Eu passei a rotatória, eles pararam pra me passar, eu passei, foi vir acompanhando eu, eu voltei de gol, eu fui de certo, virei a rua, quando eu virei, eles viraram atrás, já deu o sinal da hora de parar, daí eu vi que ela achou o cartão, foi jogando esse trem fora, foi e jogou, ele pegou e viu jogando, foi o que nós prendeu o furo e jogou o fragante fora, sendo isso, ela parou de bola, tava criança dentro do carro, nós tava voltando na casa da minha mãe. Ah, quer dizer que seu esposo jogou o cartão fora e esse cartão é da vítima, ela encontrou esse cartão onde? No console do carro? É, no tapete do carro, debaixo do tapete. Ah, tá, então quer dizer, ele perdeu o cartão na hora que você foi fazer a corrida pra ele. Exato. E aí sua esposa achou esse cartão, a carteira dele e tudo? Isso, achou aí, foi e mostrou assim, eu fui e regalei o olho, eu falei, olha isso eu vou fora, eu fui, quando eu viar, jogou fora, eles pensaram, achou. Aí eles foram na sua casa, de acordo com o boletim, encontrar na sua casa, né, pertencem da vítima, teve isso mesmo? Teve. Roupa dele e tudo? Teve. Mas, da vítima não, do outro menino. Ah, do suposto autor? É. E tinham as roupas dele lá, aí tinha o dinheiro lá também que eles pegaram, foi o cara do meu. Se eu não cair, deixa eu ver, é só a roupa do dinheiro aí que eles pegaram e o documento. É, porque tem informação que teve saques, né, de R$1.200 no banco, teve compras também com cartão, tudo isso teve. Exato, tudo isso de manhã na hora que eu sumi com o meu carro. Tá, então agora você, falando toda a verdade, né, Juan, eu espero que você esteja dizendo a verdade, você espera que com essa verdade você seja beneficiado. Deus abençoe que sim, agora é só a Deus, meu irmão. Tá legal, tá aí o depoimento do Juan, ele que é suspeito de ter participado desse latrocínio. Ele falou comigo aqui dentro do plantão policial e como sempre, no oferecimento de Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil, sem tropeço seu nome e endereço, repórter J. Passos. E a Funerária Nova Aliança, com você no momento mais difícil, trazendo aqui dentro do plantão policial a participação do Tenente Veiga, um homicídio consumado lá na região do Barra Alegre. E acabou que a Polícia Militar, imediatamente, com os trabalhos de rastreamento, chegou aos suspeitos. E é ele, o Tenente Veiga, quem está conosco, que vai nos passar detalhes desta operação exitosa da Polícia Militar. Tenente Veiga, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, nós fomos acionados através do COPOM, através da central de atendimento da Polícia Militar, informação constando que havia um corpo caído na Cachoeira dos Pregos, região ali do Barra Alegre. Então, nós prosseguimos a este local e constatamos lá que, de fato, havia um corpo. E, posteriormente, conseguimos identificar esse corpo como sendo um corpo de um maior aí chamado Marcelo. Em contato com a família, a família passou, e também demais conhecidos, nós chegamos inicialmente a um suspeito que, provavelmente, esteja também envolvido na situação. Esse indivíduo contra o qual havia mandado de prisão em seu desfavor, o Glauber. Então, nós efetuamos aí a prisão desse indivíduo e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil. E, posteriormente, nós fomos em busca de imagens, porque também na conta da vítima haviam sido efetuados alguns saques. Então, nós constatamos o local onde foram efetuados os saques e fomos em busca de imagens. Sendo que nós constatamos que um indivíduo moreno, magro, ele desceu de um veículo VW Gol antigo, aquele modelo quadrado, e ele vai até a agência da Caixa Econômica e efetua alguns saques. Esse indivíduo, nós, pelas imagens ali, verificamos que não era, não se tratava da vítima. Então, nós fomos diligenciar para encontrar o veículo. Ontem, já na par da noite, a viatura, que estava em patrulhamento aí no Cidade Nobre, visualizou um veículo com as características, um Gol mais antigo, e foi para abordar o veículo. No momento em que a viatura estava para abordar o veículo, foi lançado um objeto de dentro do veículo, sendo que esse objeto aí, os militares pararam e pegaram esse objeto aí, que era aí o cartão da vítima do homicídio, o cartão do Marcelo. Então, o veículo foi abordado e dentro do veículo estava lá uma pessoa do sexo masculino, maior, e uma pessoa do sexo feminino. Então, essas pessoas, principalmente aí o maior, o Hawan, ele confessou para as guarnições ter participado aí desse, desse latrocínio, né? Ele confessou ter participado do latrocínio para as guarnições. Só que ele nega ter efetuado o disparo. Segundo ele, não foi ele que efetou o disparo. Quem teria efetuado os disparos aí seria o tal de Henrique. Nós já temos a qualificação desse Henrique, também estamos nas buscas para fazer a captura também desse indivíduo. Mas até então, nós temos um suspeito, né, que foi preso inicialmente, o Glauber, e temos aí esse, o Hawan, que é um indivíduo que confessou a participação direta ali, no caso do caso, inclusive, é um indivíduo que aparece nas imagens, fazendo saque aí, utilizando o cartão da vítima. Então, quer dizer, são três pessoas do sexo masculino envolvidas nesse latrocínio? Inicialmente, nós temos que o terceiro indivíduo aí, ele pode estar envolvido. Esse indivíduo, ele foi apontado por conhecidos. Foi apontado por conhecidos da vítima, porque era um indivíduo que também fornecia drogas para a vítima. Então, tem algumas situações suspeitas desse indivíduo e ele foi conduzido preso, porque em seu desfavor havia um mandado de prisão em aberto e foi constado também essa suspeição. Aí vai caber a autoridade policial responsável pelo caso permanecer nas diligências para verificar se esse indivíduo, de fato, está envolvido ou não. Então, esse daí é o caso do indivíduo conhecido como Glauber. Os outros dois indivíduos, o Raoan, nós temos as imagens dele que mostram ele fazendo saque ali, utilizando o cartão da vítima e o cartão da vítima foi encontrado no veículo com ele. Então, quanto a esse daí, o envolvimento desse, não resta dúvida. E também foi constado aí que um parceiro dele, de nome Henrique, teria sido o indivíduo que estava junto com ele. Nós não podemos afirmar, mas ali o Raoan afirma que quem efetou disparos, inclusive, foi o Henrique. A gente sabe que, a princípio, estariam os dois juntos ali no carro, ou talvez até mais gente. Veio junto com o Raoan, presa, a esposa dele, e ela tem alguma coisa a ver, tem alguma participação nesse eletrocínio? O que acontece? Junto com o Raoan veio essa mulher, a mulher dele, e essa mulher estava aí com dinheiro. dinheiro, inclusive, foi ela que fez a entrega do dinheiro aos militares. Então, estava no veículo ali, no momento da abordagem, estava com dinheiro também, e foi ela quem tentou se desfazer do cartão. Então, assim, ela sabia que havia alguma coisa errada ali com aquele cartão, que ela tenta se desfazer desse cartão. Possivelmente, ela estaria dentro do veículo ali. Nós não podemos afirmar, porque o veículo, quando para em frente à agência bancária, ele permanece com os vidros fechados. Mas, não podemos também descartar essa possibilidade. Então, assim, nós temos essa cidadã, estava ali inicialmente, no momento da abordagem, com o dinheiro, e esse dinheiro é o dinheiro da vítima, e também ela tenta se desfazer do cartão da vítima. E, com relação a quando esse veículo foi abordado na cidade de Nobre, ele empreendeu fuga ou foi tranquilo? Na realidade, o que acontece? Esse veículo, ele tentou, na realidade, o autor lá, ele tentou, através da mulher, se desfazer de algo que pudesse vincular ele ao caso. Porque, até então, não sabia das imagens nem nada. Então, tentou se desfazer do cartão. Então, assim, a abordagem, ela ocorreu, mas eles tentaram se desfazer do cartão. Outro detalhe que chama a atenção, também, a gente vê, e a leitura da Polícia Militar é importante. Esta vítima foi levada para o local e eles fizeram saques sem a presença da vítima. Pressupõe-se que a vítima estava o quê? Amarrada, amordaçada, ou já estava morta? O que o senhor entendeu na versão dos conduzidos e dos suspeitos? De acordo com eles, a vítima foi morta na quinta-feira, por volta de 22 horas. Esse corpo, ele foi encontrado ontem, na parte da manhã, na Cachoeira dos Pregos, aqui na região ali do Barra Alegre. Então, esses saques, eles são efetuados na sexta-feira, por volta de 6h40, 6h43 da manhã. Então, de acordo com a versão deles, ou com a versão dele, a vítima já estava morta no momento em que ele aparece nas imagens lá e efetuou nos saques. E como é que ele conseguiu a senha desse cartão? Segundo ele, estava fazendo uso de drogas, ele, a vítima e outros indivíduos também. Quando eles saíram pela cidade, a vítima aí já sob efeitos de drogas, e a vítima já tinha comentado que tinha uma certa importância depositada no banco, na sua conta, e a vítima teria efetuado um saque no momento em que eles estavam junto com a vítima, e eles viram a senha. E, posteriormente a isso, eles teriam levado a vítima aí para a Cachoeira dos Pregos, efetuado aí disparos contra a vítima, matado a vítima, e permaneceram com o cartão da vítima aí fazendo saques e etc. E o cartão teria ficado ontem, durante o dia, com o Henrique, e na parte da noite teria ficado aí com o Raulã, que é o indivíduo aí maior que está preso. E esses saques, eles foram feitos, e foram feitos também compra. E outro detalhe que chama a atenção, a vítima, ela teve recentemente uma verba de herança, aproximadamente 12 mil reais de herança. A polícia militar tem conhecimento disso? Tem, tem conhecimento. Essa versão aí, de acordo com a família, a vítima recebeu esse dinheiro. De qualquer forma, esses indivíduos aí, e a vítima também, vinha fazendo uso aí de drogas. Então a gente sabe toda essa problemática também que envolve a questão das drogas. Então tem várias versões que são apresentadas, inclusive por eles ali, dizem que a vítima comentou com eles que teria a importância de 3 mil reais depositado em sua conta. Sendo que, na realidade, a outra versão que consta para nós, que são as versões de conhecidos e familiares, é que a vítima teria uma importância de 11 mil, 12 mil reais, que é essa versão que você está falando. Tem algum agravante na situação? Eles poderão pegar muito tempo de cadeia? Pois é, tem que aguardar a presença da autoridade policial para terem as oitivas e para a questão da decisão, da autuação dos indivíduos aí. Mas o que nós temos a princípio ali é que o crime é um crime de latrocínio. O latrocínio é o roubo qualificado pela morte. É o roubo com resultado morte. Esse crime é um crime grave e é um crime que tem a pena muito grave, de acordo com o Código Penal, podendo chegar a 30 anos de prisão. Agora, o seguinte, em relação à moça, nós temos que, contra ela ali, a princípio ela foi conduzida também presa pela questão do favorecimento real. De certa forma, ela tentou ali proteger os indivíduos, ela tentou se desfazer ali do cartão que estava relacionado aí diretamente ao crime. Então, ela foi conduzida e aí também está sendo feita as oitivas dela sob o cuidado aí da autoridade policial, que fica responsável pelo caso daqui pra frente. Perfeito, pra fechar, Tenente Veiga, com relação à participação da sociedade pra elucidar com tanta rapidez esse crime tão horrendo? É, a sociedade é importante. As informações que a gente colhe aí dos parentes, as informações que a gente colhe de conhecidos da vítima foram importantes para nós chegarmos até a prisão e identificação desses autores, análise de imagens e tudo mais. Mas, de qualquer forma, ou para encerrar, eu digo aquela célebre frase que eu sempre digo, né, que é a frase aí do Sir Robert Pio, a polícia é o povo e o povo é a polícia. Então, a polícia sempre conta aí com a presença da sociedade, com a presença ou com a participação dos cidadãos de bens para que esses crimes, que são crimes violentos, crimes hediondos, crimes horrendos, e os demais crimes venham a ser elucidados. Porque a polícia, ela não está presente em todos os lugares, em todos os tempos. Mas, caso o crime ocorra, e o ideal pra nós é que ele não ocorra, a gente trabalha de forma preventiva, mas, caso ele ocorra, nós queremos ali efetuar a prisão, efetuar a prisão ali em flagrante, como foi o que ocorreu aí com esses autores. Os policiais trabalharam nesta ocorrência? Ah, tiveram diversos militares envolvidos, porque essas diligências, elas se prolongaram desde o momento em que nós identificamos os autores dos... desde o momento em que nós identificamos lá a vítima, essas diligências, elas se prolongaram por todo o dia. Então, nós tivemos aí o coordenador do policiamento da unidade, que fez contato no local na parte da manhã, eu fiz contato lá como comandante de setor, contato no local, o comandante de companhia, eu estive envolvido nas diligências durante todo o dia, juntamente também com as patrulhas de operações, patrulha de operação do setor 9, patrulha de operação do setor 7. Então, assim, até o tático móvel também esteve envolvido nessas diligências. Então, nós vemos, percebemos a presença e a participação de diversas viaturas, porque essas diligências, elas se prolongaram, como eu disse aí, por todo o dia. Esses indivíduos foram presos já na parte da noite, o corpo foi identificado, ou o corpo foi encontrado na parte da manhã, nesse local conhecido como Cachoeira dos Pregos, e os indivíduos foram presos à noite. Então, diversas guarnições envolvidas. Então, sintetizando, os conduzidos, tanto o rapaz como a esposa dele, assumiram ter sido eles o participante desse electrocínio? A esposa, ali no primeiro momento, ela não disse para nós que estava presente, ou não disse para nós que estava presente no momento da execução. Agora, o Hawan confirma que estava presente, inclusive era ele que estava dirigindo o carro, inclusive teria combinado aí com o Henrique, e foram lá para a Cachoeira dos Pregos, e o tal do Henrique teria efetuado os disparos. A mulher, quer dizer, a mulher dele, não confirma que estava presente no momento dos fatos, mas estava aí com o cartão da vítima, estava com o dinheiro da vítima, estava aí fazendo, inclusive, o uso do dinheiro da vítima, juntamente com o Hawan. Ok, Tenente Veiga comigo aqui dentro do plantão policial, e como sempre, no oferecimento de funerária Nova Aliança com você, no momento mais difícil, sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.